E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a País Camila. E eu sou a Vinheta! Gente, hoje estamos aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia. Que merda! Estou aqui com o meu namorado, hein? Salve, rapaziadinha! E meu amigo Marcelo! Com os amores! Hoje a Cintia não veio, hoje veio o Marcelo mesmo, né? E a Cintia? Ele não viu a Cintia? A Cintia? Ah, não acredito, ele não viu a Cintia. Ele vai ter que assistir agora. Quando eu já com mais tarde, eu lhe mostro. Bom, gente, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar muito like. Não esqueçam de estar tendo vídeo todos os dias, em julho, duas vezes por dia, meio-dia e às 19 horas. E o vídeo de hoje é o quê? Comida! Gente, o vídeo de hoje é mais um da saga In-Wong, 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 In-Wong. Vocês gostaram bastante. Gente, detalhe, o último vídeo que eu fiz foi brigadeiro, brigadeirinho e brigadeirão. E a galera reclamou horrores no comentário, porque eu falei que as meninas poderiam cuspir. E elas cuspiram. Então não tem mais essa regra, ok? Não tem mais isso. Vai ter que comer o hot dog inteiro. Não, mas peraí, o que tem no hot dog? Aí você vai descobrir. Entendeu? Que no caso do vídeo de hoje é dog, doguinho, dogão. São hot dogs de sabores bons, sabores não tão bons. Mas tem a possibilidade de eu comer só hot dog bom ou todo mundo vai se lascar? Não, todo mundo vai comer um pouquinho. Ou você vai comer o dog normal. Isso não tava no script. Ou você vai comer o dog do tamanho tradicional. Do tamanho tradicional. Ou você vai comer o doguinho ou o dogão. O dogão é completo com salsicha pura de batata? Não tem purê, amor. Minha vida é uma merda. A produção está atrás desse vídeo. Dá um alô, produção. Gente, tudo bom. Será que o seu tatuque é ok, é? Ela vai falar com as quatro rodadas de hot dog. E vai colocar uma por vez aqui pra frente. Nossa, vamos começar lá, por amor de Deus. Vamos começar? Vai. Então mete o like pra galera. 100 mil likes. Nossa, ele já vai mais lá, né? Inicioso. 100 mil likes, hein, rapaziada? 100 mil likes. 100 mil likes a gente continua trazendo a série pro canal, então. É, de comida, por favor. Então você vai mandar o primeiro hot dog. Vamos ver? Oh, my God. Eu quero o pãozão. Você quer o dogão, né? Esse daqui é qual? Tradicional? Tradicional. Tradicional, gente. É um hot dog normal. É com o pão ali, a salsicha, a batata paruca de chupa e a mostarda. Nossa. Eu me contento com o dog. Eu quero o dog. Olha, quem pegar esse aqui vai ficar triste. Vai. Tomara que eu pegue o dogão. Olha. Vai. Oi, gente. Calma, espera o meu. Caramba, é macumas. Esse dogão. Dogão. Vamos trocar? De boa, então. Pode pegar? Você pegou o dog. Eu quero o dog. Vamos trocar. Não pode. Pode trocar a produção. Deixa eu bem-vindicar o negócio de vocês. Se a gente quiser trocar. Não, não. Regra é regra. Só se pão comigo. Tá bom. Não pode passar nenhuma maionese. Tocqueiro. Tocqueiro. É decente, né, produção? Sempre um. Vai, amiga. Você tá na só primeira partidinha aí, então. Quem foi o primeiro? O que? Eu ainda tô na metade do doginho. Eu tô na metade do dogão. Nossa, eu tava amando todo. Quero ver ele comer os próximos nessa empolgação. É, foi. Três dias amarrados esse aqui. De fome. O seu não suco. O seu não suco, produção. Tem que comer tudo, Henrique. Ah, pai. Isso eu não lembro. É você que não passar nenhuma maionese, mano. Gente, os dois já terminaram. O seu ketchup e o ketchup pouco. Deixa eu colocar mais ketchup. E dar uma mordidona? Não, não pode. Só uma mordida, velho. É trapaz, Henrique. Vou terminar de comer o meu e já volto. Galera, eu tô acabando. Meu Deus do céu. Se sair mais dogão pra mim, não vou aguentar, não. Ela tá demorando, então eu já digeri o meu. Deus do céu. Aí sim, hein. E olha que era o dogãozão. Bom, galera, então foi isso. Terminamos a primeira rodada. E eu já tô estufada. Nossa. O que que é isso? Para, sacanagem, olha, produção. É do que isso aqui? É de qual esse? Esse é o doce de leite. Hot dog de doce de leite. E tem uma salsicha aqui dentro? What the fuck? Que nojo. Que legal, né? É pão, salsicha e doce de leite. Meu Deus, os católicos. Gente do céu. Eu quero pegar o doguinho agora. Eu quero o doguinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, eu nem estou. Eu não suporto o doce de leite. Sério? Ah, até gosto, mas sei lá. Com salsicha? Com pão e salsicha. Não nada a ver, irmão. Por favor, por favor. Doquinho! Ah, mano, coitado de você, velho. Não, olha aqui. Dóguinho, doguinho. Caramba, é macumas? Dóguinho. Coitado de você, irmão. Dóguinho, doguinho. O meu pai é mal. E tem como inteiro, velho? De novo? Todinho. Todinho? Você comeu o doguinho da outra vez? Ah, mas não tinha você. Esse é meu, esse é o doguinho. Ah, não acredito. Esse não é o doguinho, querido. Não acredito, mas... Mano... Que salsicha. Uau, gente. Não, gostaria de mostrar que realmente tem a salsicha. Olá! Olha, tem salsicha, hein, galera? Aqui, ó. Mas é salsichona. Você coloca o ketchup? Não. Senta agora, mas eu tenho que te ver. Nossa. Tá bom. Eu ainda não morri a salsicha. É, eu também não. O pão com um doce de leite é gostoso agora. Salsicha, graças a Deus, não chegou. Tá legal, não? Tá bom? Você mordiu a salsicha? Mordi a salsicha. Eu mordi a salsicha, vai. Tudo ketchup fica bom, vai. É meio estranho. Eu tô comendo ketchup! Ficou gostoso. Tá comendo com vontade, hein? Mordi agora. Pera, morde a salsicha, quero ver. Nossa. Ficou gostoso. Gente, o Henrique é o auge. Meu Deus. Vai experimentar aí, o arsado. Vou comer todo o pão doce de leite de cima e depois eu deixo só o pão com a salsicha. O Henrique, ele engorda o negócio, cara. Engorda. Fala de Marcelo, tá bom? Fala de Marcelo, não, não, não. Pode ter espada. Não, para espada de bocachê. Tá bem legal vocês falando de bocachê. Nossa, tava bom, hein? Terminei. Eu não peguei nem na metade. Ah, manda o outro. Meu Deus. Bom, galera, vamos esperar o Marcelo terminar ali. E eu vou digerir também. Tá rachando, amor. Mano, ele te lascou, velho. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Vamos lá. Marcelo está no último pedaço. Meu último pedaço, graças a Deus. Força guerreiro, né? Você viu? Vamos para a próxima rodada. Ah, não. Por que isso? O doce de leite já tá voltando. É patê? Aham. Ah, não. Doce de leite com patê, não. É sério. Tem um balde. Caraca, hot dog com patê. Eu acho que agora combina o ketchup. É patê de queijo. É patê de atum. Pão, salsicha e patê de atum. Aham. É comida. Eu vou pegar o doguinho, não é? Não, não. Eu vou pegar o doguinho. Eu vou pegar o doguinho. Vai, doguinho, vem. Vai, joga logo. Tu, tu clina a emoção. Tem que ser assim, ó. Doce. Doce, doce. Marcelo, você tá igual eu no outro vídeo. Não tem condições de eu comer um doguinho de peixe. Boa sorte. Não, não dá. Regras são regras. Você aceitou estar aqui. É sério, eu preciso de um balde. Força guerreiro. Enquanto eu e Marcelo tá discutindo. Porque esse menino precisa de cuidados especiais. Menino. Ele colocou ketchup. Bom, vamos lá. Já vai morder, amigo. Não, tudo bem. Pode falar. Ele já tá quase terminando. Nossa, eu tô já passando mal. Dá um tempinho, Henrique. Para digerir, né? Deu um negócio muito ruim. Nossa, ficou muito seco também. Tem mais coisas ou esse é o último? Tem mais de um. Gente, por que é isso? Esse casal é louco. Nossa, esse ketchup, tira por parte de mim. Deixa esse ketchup me dar aqui, Bruxão. Nossa, eu não vou tomar aquele ketchup. Último pedaço. Glória, senhor. Eu não quero nem olhar vocês comendo isso. Bom, galera. Então vamos lá. Agora é a última rodada, produção. A produção passou pela última rodada. Acho que eu guardei a última para o pior. O pior? O pior porque é peixe? Não, não, não. Tá vendo agora? Papia de lelé. E o pior? Tá frio, galera. Vocês vão entender o que eu tô falando exatamente agora. O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Ah, não. Macarão. Miojo. Miojo. Me fala que é pelo menos um de galinha caipira. É de galinha, não é de caipira, não é mais de galinha. Ah, gente, agora não. Moral, estou logo vai pedir arredo. Agora, minha filha, já pode ligar uma ambulância. Pessoal, vamos lá. Cara, se eu não pegar o doguinho agora, eu vou ficar muito triste. Vai, doguinho. Vai vir doguinho pra mim, pelo amor de Deus. Todo mundo pode pegar e deixa eu te molhar mesmo. Vai, Marcelo. Mais ou menos. Não. Vai, vai. Nada bem. Não, não dá nada bem. Marcelo. Que viagem é essa, velho? O susto passa, não passa? Eu achei que era brincadeira da estátua, porque eu tô lelé já. Mas falou, Marcelo, outra vez aqui, filho. Aí vocês mexeram, falei, ah, ganhei. O Henrique é muito aleatório. Vai, o último é doguinho aí, gente. Eu dou sorte, vai. Tô, vai. Pega aí os dois. Eu quero isso. Não, não, não. Para, vai, vai. Deixa lá, que é doguinho aquele. Não, não adianta ver. Deixa aqui, que é doguinho. Agora você não vai ver com o que, Horta. Não, não. Não, não. Ai, não. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Não, não. O seu é que tá na mesa. Eu acho que tem que jogar de novo. Eu não abri aquele. Não, eu acho que tem que jogar de novo. Vai, chuta. Olha, que sacanagem. Do misdome, amor de dona. Nossa, é duro. Esse miojo foi feito quando? Foi há 84 anos. Ele tá gelado. Duro, ó, borrachudo. O negócio parece macio, tipo, ó, elástico. Olha isso. Não, socorro, tira isso de mim. Faz isso de mim. Ah, minha amiga é muito corajosa. Mano, o que você tem na cabeça? Fala pra mim. Que bom. Ficou bom mesmo? E em Barcelão, dá uma bocanhada. Nossa, senhora. Bom? Eu achei bom. Que bom. Gostou? Você tem que comer tudo, meu bem. Eu tô sentando, calma. Ah, não. Sabe o que você pegou o meu? É o garofão esse. Eu acho que pelo fato de ela ter trapaceado, ela devia comer um pedaço do meu. Ah, tá. Gente, eu não abri o papelzinho, eu só troquei. Ainda bem que tá gravado. O editor viu lá, o editor viu. Mas eu não abri o outro, eu só troquei. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu quero isso. Não, 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 não. Para, vai, vai. Deixa lá que é doguinho aqui. Não, não adianta vir. Deixa aqui que é doguinho. Agora você vai ver com o que, Marcelo. Ó. Aí sim, hein. Meu Deus. Meu Deus. Veio muito meu aí na minha boca agora, meu Deus. Ai, ai. Gente, a gente vai terminar essa rodada e já voltamos. Onde é que eu tô? Bom, galera, eu já terminei o meu faz tempo. E esses dois são aqui, ó. Eu quero sair. Já pode preparar o meu cantinho aqui que eu vou dormir em qualquer buraco. O Henrique já colocou a barriga para jogo ali. Enquanto ele terminou de mastigar, galera, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual o próximo desafio que vocês querem. Açaí. Ah, bom. Açaí, açaizinho e açaizão. Ai, que delícia. 100 mil likes a gente traz o açaí, açaizinho e açaizão. Fechou? Hoje mais ensai, rapaziada. Hoje merece. Bom, gente, então é esse o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar bastante like aqui embaixo. Também não esquece de ativar o sininho para receber a notificação do canal todos os dias. Vídeo, meio-dia e 19 horas. Se você já tem o sininho ativado há muito tempo, desativar e ativa de novo porque o YouTube pode ser, tipo, gradual. Olha, calma, é um que o Marcelo ia gostar muito. Sushi, sushizinho, sushizinho. Não, nunca. Nem eu ia gostar, eu não gosto. Só você gosta. Ah, vem se esquecer direito, meu filho. Oxi. Beijo pra galera. E até o próximo vídeo. Tchau!